O que que foi, Didi? Bah, professor, tem que dar um jeito naquele boleiro, pô. Agora que tá andando com o Paulinho lá, fica só se achando. Ah, Paulinho, de novo. Ficou me provocando ontem na escola. Bah, por pouco, professor, por pouco que eu não parti pra cima dele. Ah, mas aqueles dois ali se merecem. Dois enganador, Deus do livre, olha. Ah, aquele Paulinho tá louco, cara. É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. E aí, Fera. E aí, Fera. Beleza, vem uma gelada aqui pra mim, por favor. De uma, é isso. Vamos lá. Tá louco, Paulinho? Paulinho só grosso? Sente, né, bruxo? Bah, eu jogava demais. Saudade do meu tempo. E hoje eu vejo um Jovena falando, reclamando. Fala, Leizinho. Fala, Leizinho. Fala, Leizinho. Como é que tu vai? Saudade, hein? Saudade. Eu vou voar, vamos brincar. Ô, Leizinho, como é que foi dar moral pra esse poleiro? O cara é só migué, cara. Olha, pessoal, aqui eu já cheguei aqui no bar. O cara na choradeira, cara. Me deu uma pena do cara de virar uma chance pra ele, né? Um modo de confiança no cara. Tu caiu na lábia nele? Cara, eu tive pena nele, né? Ajudei. E tu viu o que ele fez? Só aprontou pra mim, cara. Ah, é burizada nova, né? Toda hora se mexe com fusão, mas tem que dar um modo de confiança. O burizão é um burizão bom, cara. Isso aí é uma influência, né? Olha com quem anda. Cara, é um buri bom de coração. A gente tem que falar. Bom de coração, tu sabe o que ele é. Mas de Miguel é muito melhor. Sim, bem melhor. É muito pior que o meu. Até agora tá na linha comigo. Até agora, vamos ver, né? Boa sorte, rapaz. Tu fecha o bar pra mim hoje, tem que dar uma saídinha. Tá, não, não, beleza. Tranquilo que eu vou arrumar tudo aqui. Pode ir embora. Galera, fica à vontade. Beleza. Vou levar dentro de vocês aí pra vocês. Um abraço. Didi, vamos embora. Não tomar nenhum café precisa. Não, não, não. O cara vai ficar mais bonito com esse boleto que vai comigo, cara. Ah, não, tá louco. Ah, um cafezinho. Não vem de fome. Fica à vontade. Segura, né? Um não jogou lugar nenhum e o outro acha que é treinador. Treinou o quê? Treinou o time do bairro e tá metendo as coisas. Passada. E vem aqui no meu bar e fala de mim ainda. Ah, isso é só pra me faltar. E aí, professor. Quero ver o que vai ser do boleiro nesse bar aí. Vai esperar o quê daquele homem só, amigo? A gente já tá arriscando, hein? Tá arriscando. Pô, me veio uma ideia na cabeça agora. Fala aí, professor. Vamos plantar uma pro boleiro. Tô dentro? Claro, tô dentro. Ó, vamos dar um susto nele que ele vai parar de meter essa passada. Vai parar? Vai parar. Boa, vamos. Vamos, bora. Vamos esperar o pessoal sair e vamos meter um sustão nele. Tá, beleza. Vamos lá. Ô, Didi, acorda. O que é, professor? Ô, Paulinho não saiu de lá ainda, cara. Ainda não. Não? Nossa, ele vai tomar todo o estoque de cerveja, pô. Ah, mas o homem também é resenha, né? Pelo amor de Deus. E fiado ainda o Aloysio vai quebrar desse jeito, pô. Eu acho que ele tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai, vai, professor. Total, né, boleiro? Beleza, né? Até amanhã, né? Esse Paulinho é um bêboa de minhas cartas. Claro, deixa eu até... Chegou a minha dormir aqui no barco. Então, aí, ó. Hoje deu, né? Meu Deus de trabalhar. Descansar que vai meter gol. Olha só que situação, cara. Fechando o barco. Bem protegido aqui. Aqui nem que não vai pra ninguém. Um, eu vou pegar, um, eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Tô. 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 O que é isso, cara? Só tem um barco. Nossa! Quem é que tá aí? Eu vou pegar vocês! Eu vou pegar vocês! Aparece! 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 Eu vou pegar vocês! Aparece! 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 Tentaram assaltar o barco! Chamou a polícia! Mas pra que chamar a polícia? Se eu tava aqui, corri com o cara! Chegou a ver o cara! Não! Vê! Eu não vi! O cara se assustou comigo! Não! Cara, peguei o facão! Meti a parede aqui! E quando ele viu... Eu vou pegar! Eu não vou te pegar! O cara correu! Não vi mais um pio! Sabe o que eu fiz? Sai ele fora! Sai ele fora! Quero ver! Quero ver ele me pegar! Bate aqui nessa parede! Bate na parede aqui! Bate na parede! Bate na parede aqui! Cara! Os caras ficaram com medo! Cara! Pelo barulho! Deve ser uns 4 ou 5! Correram! Correram! Fica tranquilo que eu to aqui! Cara! Acho que eu vou botar um segurança aqui então! Pra que segurança se eu to aqui? Tá! Tá tranquilo! Eu to aqui! Vamos começar a limpar pra abrir o bar então agora! Tá! Ô Luiz! Pra que abrir o bar tão cedo o cara? Cara! Acordei antes! Tinha um monte de coisa pra arrumar aqui então! Tem que vir mais cedo! Não adianta né! Tá bom cara! Chega pra amanhã! E aí cara! Vem uma purinha pra mim! Um boletinho lá! Ô Paulinho! É essa hora da manhã cara! Ah mas! Pra rebater né! Tomei o banho mesmo! Tem que tomar uma purinha! Pra firmar o poste! Isso tá louco! Caralho de Paulinho! E aí Paulinho! Tá bom hein! Boa mesmo! E aí moleira! E aí moleira! Ficou sabendo com o teste que o dia vai fazer né? O dia de fazer teste! Não! Não tô sabendo por que! Ah! Porque eu tava vendo o pagodeiro ontem madrugada e encontrei o homenzinho correndo aí meu! E ele parecia que o professor tava atrás homem! O dia de professor correndo de noite! Uma professora daquele tamanho como ele vai correr? Mas parecia que era! O dia de professor correndo ontem de noite! Parecia! Parecia! Deixa que eu vou pegar eles! Deixa pra mim! Não! Eles não vão escapar! Eu achei que era! Não! Deixa pra mim que eu vou pegar eles! Toma! Que que é isso? Entendeu? Vou pegar! Só no Miguel! Só no Miguel! Que que é isso? Léguelé! Só no Miguel! Só no Miguel! Que que é isso? Léguelé! É o que papai? Baixa a bola juvenil! E deixa do teu carro! Joga-se aonde hein? Respeito que pode chegar!